Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você a respeito de medo, medo uma palavrinha curtinha, quatro letras e que muitas vezes acabam representando um baita de um inimigo tremendamente difícil de enfrentar, eu viajo muito o Brasil fazendo palestras, conversando com várias pessoas, estudantes, profissionais, executivos. E o medo é um tema absolutamente recorrente, quando a gente fala de romper barreiras, de fazer coisas de maneira diferente, de inovar, é muito comum que as pessoas usem como argumento para inovar de maneira mais lenta ou para não correr determinados riscos o fato de que sentem medo. E aí eu quero refletir com você na seguinte direção, será que sentir medo é errado? A gente se acostuma a ver pelos filmes de Hollywood, por algumas coisas que saem na imprensa, que o sujeito ou a moça que são capazes de realizações extraordinárias, são pessoas que não sentem medo, o empreendedor de verdade não sente medo, isso é uma grande de uma bobagem, sentir medo é absolutamente natural, a ausência de medo não é coragem, a ausência de medo é loucura. E eu como você já sabe, tenho como hobby bastante levado a sério o motociclismo. E muitas dessas vezes, eu acabo fazendo essas viagens sozinho. Eu não vou com ninguém, quando eu não tenho parceiro para viajar, eu vou sozinho, já atravessei deserto do Atacama sozinho, já fui até a cidade mais ao sul do mundo, lá Ushuaia, na Argentina, na Patagônia, na Terra do Fogo, eu já fui até lá sozinho. E cada vez que eu faço uma viagem dessas, pessoas me perguntam, puxa, você não tem medo de ir sozinho para um lugar desse, um lugar deserto? Você vai atravessar o deserto propriamente dito, o deserto mais seco do mundo, o Atacama, ou de percorrer estradas como Ruta 40, na Argentina, onde você não tem nada por quilômetros e quilômetros, você não fica preocupado, não sente medo? E a minha resposta é sempre a mesma, eu morro de medo de fazer o que faço. E essa provavelmente é a única razão pela qual eu vou e volto. Porque se eu não tivesse medo, possivelmente, eu já tinha me acidentado de maneira grave e quem sabe tivesse encontrado a morte numa dessas estradas. O medo é o que me faz me preparar para ir e enfrentar aquilo que eu vou enfrentar. Porque tenho medo, eu penso em todos os planos de contingência possíveis, eu penso em tudo que pode acontecer pelo caminho e que pode dar errado, eu penso em todas as alternativas para reduzir ao máximo aquele risco que vão enfrentar, de maneira que, embora sentindo medo, eu tenha condição de continuar praticando motociclismo, que é algo que eu simplesmente adoro fazer. O medo, no final das contas, é um dos seus melhores amigos. O único problema é quando o medo te imobiliza. O medo não pode te imobilizar em hipótese alguma. Agora, sentir medo é natural. Então, em primeiro lugar, não tenha medo de sentir medo. Quando você perceber o medo chegando, reconheça-o e veja o que é que ele está te dizendo. A partir dele, mobilize os seus melhores esforços para lidar com esse medo, para se preparar melhor, para se desenvolver melhor para aquilo que você vai enfrentar e para traçar as melhores estratégias, para que todos os riscos que esse medo está te sinalizando possam ser mitigados. Dessa forma, você não fica imóvel ou ao contrário, você fica melhor preparado e melhor preparada para enfrentar qualquer coisa que se interponha no seu caminho. Muito melhor do que repelir o medo, é abraçar o medo. e fazer dele um amigo. Muito bacana, como sempre, ter você por aqui. Se a mensagem fez sentido, lembra de compartilhar, compartilha com os amigos, convida para assinar o canal. Muito bacana ter você comigo e até o próximo vídeo.